Saia agora. Saia agora. Saia agora. Saia agora. Vire à direita. Vire à direita. Vire à direita. Vire à direita. Vire. Vire à direita. 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 Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Na rotatória, pegue a terceira saída. Entrevém. Peque-se para virar à direita. C'est bon. Saia agora. Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Saia agora. Saia agora. Prepare-se para virar à direita. Vire 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 à direita. Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Prepare-se para virar à esquerda. Virem à esquerda. Vire a direita. Prepare-se para virar à esquerda. Virem à esquerda. E aí E aí E aí E aí E aí Fizemos uma boa viagem. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL